Então, gente, agora chegou a hora da nossa surpresa para vocês de hoje. Um conteúdo super especial que nós produzimos para vocês. Como vocês sabem, a COVID-19 é um vírus que atinge a todo o planeta, né? Está em mais de centenas de países, certo? E nós estamos buscando os nossos correspondentes pelo mundo para passar aqui em primeira mão para vocês informações importantíssimas de como o país está enfrentando a COVID e principalmente com a nossa perspectiva do trabalho, né? Porque o que importa para nós aqui é você, trabalhador. Então, nós queremos que você faça uma comparação com o que você está vivendo aqui no Brasil, na sua fábrica e de que forma a pandemia está sendo tratada, abordada nos demais países. O nosso convidado especial de hoje chama-se John Fernandes e eu vou ler aqui para vocês, né? Quais são os títulos dele, né? Quem é John Fernandes? Ele é mestre em relações internacionais pela Universidade de Estocolmo. Ele é secretário internacional da Federação Nacional dos Metalúrgicos da Suécia. E também ele é ex-diretor da CIOLS, que é uma organização internacional, uma central internacional de trabalhadores. Então, agora nós vamos passar para a entrevista e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção porque vocês vão perceber a diferença de tratamento de situações iguais, tá? E é importante para a nossa formação de opinião que nós conheçamos várias situações e várias perspectivas de formas como a Covid está atacando em todo o planeta, tá? É com você, Fernando. Boa tarde, na verdade, boa noite, John Fernandes. Nós hoje temos a honra hoje de ter o nosso articulista internacional que está nos dando essa entrevista a partir da Suécia e no Brasil são 16 horas e na Suécia são 21 horas, né? Então, boa noite para você e seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. John, a gente vai conversar aqui sobre os aspectos, assim, totalmente nefastos da pandemia do Covid-19. Então, o que nós temos de dados? No finalzinho de dezembro, início de janeiro, nós começamos a ouvir um ruidozinho lá na região central da China, no município, na província de Wuhan, onde a gente observava pela imprensa que estava acontecendo algum caso de infestação, de infecção e não se sabia exatamente se era um vírus já comum, o H1N1, mas logo, logo perceberam que era da família do SARS, né? Daqueles que comprometem as vias respiratórias. Dez, quinze dias depois já estava estabelecido que nós tínhamos um novo coronavírus, chamado de Covid-19. Estamos hoje no dia 12 de maio, né? Cinco meses e doze dias depois. Nós temos hoje 4.233.504 pessoas infectadas no planeta. Nós temos 289.932 óbitos no planeta. E a Covid já se espalhou por 187 países. John, como estão as coisas aí na Suécia? De que forma a Covid impactou a Suécia? Bom, Suécia também foi impactada mesmo. Hoje, Suécia tem mais ou menos, porque os números vão mudando hora por hora. Hoje foi divulgado o número de infetados de 27.272. infetados e óbitos 3.313. Qual é a população da Suécia? A população da Suécia é em volta de 10 milhões. Então, contando assim, o número de óbitos por milhão de pessoas é 328. Comparado com alguns países é alto, com outros países é baixo. Mas o que é importante colocar, a Suécia assumiu uma estratégia bem diferente do que os outros países. Os outros países decidiram de fazer um lockdown. até com a força da lei. Força da lei para até multar pessoas que não cumpriram o lockdown. Na Suécia, talvez é o único país que escolheu uma outra estratégia. E como na Suécia, quem manda na Suécia, na realidade o sistema sueco dá muita importância, dependendo da questão da matéria, dá muita importância para os especialistas da área. Então, tem uma equipe de médicos, de especialistas que já trabalharam com vírus na África, na China e vários outros países que estão que compor essa equipe. Então, o governo está seguindo a recomendação deles. Então, em muitos outros países, os políticos mandam. Eles levam em conta os aspectos políticos, acho que não dá para fazer isso. Na Suécia, é o contrário. Se essa equipe fala que tem que fazer isso, tem que fazer isso mesmo. E o governo não vai... E o que essa equipe, John, determinou? Qual é o modelo de vocês? Sim. Eles determinaram que, olha, nós vamos... Pela experiência deles, não com os outros vírus, eles acharam que nós vamos ter que conviver com esse vírus durante meses e talvez anos. Vão parar, vão rebaixar, mas vai vir uma outra, segunda onda e terceira onda e vai embora. Hoje nós já sabemos que vai realmente seguir esse sistema. Então, eles decidiram que não. Então, vamos assumir uma postura, uma estratégia que leva em conta dois aspectos. Aspectos de vidas e aspectos de sobrevivência. Sobre existência. Quer dizer, as pessoas têm que ter condição de sobreviver, de viver, de pagar as contas, de trabalhar. sobre a experiência e as vidas. Então, achando uma maneira de conseguir um balanço. Então, deixaram tudo aberto e só a universidade e colégios fecharam, mas os restaurantes, tudo continua. Só que eles têm que manter uma distância. no restaurante, tem que ser dois metros de uma mesa para a outra. Isso tem que ser. Se eles não comprem isso, a loja tem que... Eles vão fechar o restaurante. Mas não tem... Não usa a lei. Tudo é sobre recomendação dessa equipe e com força do governo. Governo que passa essa estratégia para o povo. E 90% da população está seguindo isso. Agora, sempre tem os rebeldes, pessoas que ficam em casa um mês, seis semanas, depois não aguentam mais e saem. Vão para o restaurante, vai para a turma. Então, temos essa 10% ou 5% que fazem isso. Mas, mesmo sem a força da lei, essas pessoas, 90% estão seguindo. Como eu, minha esposa, nós estamos no nosso apartamento e só saímos para fazer compras uma ou duas vezes por semana e ficamos passeando aqui perto de casa, na floresta, no bosque. assim, sempre mantendo uma distância. Um distanciamento social. João, pelo que você está me dizendo, me parece que o que está ditando as regras aí na Suécia é a consciência de cada cidadão. Existe, pelo que você me passou aqui, um colegiado de cientistas, de experts nos assuntos que passam as normativas e que, claro, há um poder de governo, obviamente, mas o que se conta mesmo é que uma sociedade já organizada, preparada para a sua subsistência. Então, ela sabe que o correto é o distanciamento social. Então, as coisas estão... O restaurante... O restaurante... Tudo, lavar as mãos e tudo aquilo é coisa. Aqui também não usa máscara. E a eficiência, João? E tudo isso? Máscara, na realidade, por esses especialistas, não te protege. É coisa que talvez mais psicológica, porque você sente que você está protegido, uma coisa, mas na realidade não é. Então, todo mundo tem... Você anda na rua e você não vai ver ninguém nas lojas, no centro, nas galerias, você não vai ver ninguém com máscara. Mas isso é uma coisa... cultural. E te parece que tudo isso, esse conjunto de ações tem dado segurança a sociedade da Suécia, porque não temos números elevados. Nós sabemos que começou na China, que na sequência a Itália, ela estourou em números, depois dos Estados Unidos. O Brasil agora está na fila para ser um dos países com o maior número de contaminação. Mas não vimos em momento nenhum nos jornais internacionais que a Suécia era um país que estivesse em destaque em função do número da contaminação. O que parece que essa forma de agir do governo, dos cidadãos suecos, está dando certo para vocês aí. Parece que... Até semana passada, o chefe de epidemiologia, lá da OMS, até elogiou a Suécia, falou que talvez a Suécia achou uma... Um caminho. Uma estratégia que dá para sustentar de longo prazo. Mas ainda, viu-se, é muito cedo para dizer que se foi sucesso ou não foi sucesso. Mas tudo está indicando que pelo menos vai... Agora você vê, as empresas metalúrgicas, metalúrgicas, a Volvo, a Scania, a Electrolux, a Ericsson, a ABB, todas essas grandes empresas também reduziram o número de funcionários, mas tudo de, como se dizia, afastados, com salário, pago pelo governo. O governo paga os salários, acho que é 80% dos salários, ou 20% da empresa, mas tem um acordo. Eu não conheço todos os acordos, mas ninguém fica sem salário. Ninguém. Certo. Todo mundo recebe mais ou menos o que ele recebia. E para as empresas, o governo está dando empréstimos, está dando possibilidade de adiar para dois, três anos para frente os encargos sociais, previdencia, tudo, pode adiar, não precisa pagar agora, pode adiar. Então, para facilitar para essas empresas, não fecham as portas. E como a Suécia é um país pequeno, um país relativamente rico, mas depende muito de exportação. mais de 50% da produção da Suécia vai para a exportação. Então, se os outros países não têm condição de comprar, nós não temos como para quem vender. Então, esse é o problema sério da Suécia. Mais um detalhe que eu gostaria que você deixasse claro para a nossa audiência aqui no Brasil, porque depois eu vou fazer uma comparação com o que estamos vivenciando aqui. só para que fique bem claro para a nossa audiência. Então, em momento algum, essas empresas metalúrgicas não chegaram a parar. Elas apenas reduziram o horário de trabalho para diminuir os trabalhadores na linha. É isso? Na Suécia, eles ficam, vamos dizer, afastados, mas conseguiram ter vínculo com a empresa. então, eles não foram afastados assim, que não podem voltar. Todos vão voltar para a empresa porque continuam recebendo todos os encargos e tudo. Então, é como se fosse trabalhando, mas não na fábrica. Aqui no Brasil também tem um modelo parecido com isso. A gente entende sim. Inclusive, aqui no Brasil, nós já estamos aqui, a nossa aqui começou em torno de 15 de março, mais ou menos, aqui no Brasil começou o afastamento das empresas, de alguns trabalhadores, com três tipos de redução, era ou redução de jornada, ou a suspensão do contrato de trabalho. E como você mesmo disse aí, não é que está se afastando o trabalhador. É uma suspensão temporária e também uma parte dos gastos cobertos pelo governo, outra pela empresa, enfim. Mas aqui no Brasil, agora, esse momento, esse começo de maio, agora, dia 1 de maio, marcou pelo retorno de um percentual muito grande de trabalhadores para as fábricas. Aí na Suécia, já houve esse retorno? Já tem essa... Sim, já está voltando a trabalhar, mas não dá para colocar tudo para trabalhar se a produção não tem demanda para essa produção. Não vamos produzir mil carros por dia e vamos colocar os carros aonde se não tem comprador. Então, tem que... Chega... Então, não pode-se recontratar ou chamar todos os trabalhadores que trabalhavam antes da crise, porque antes da crise, vamos supor que estava produzindo 100 mil carros por dia e agora a demanda é para 500. Então, não tem como produzir mil. Então, não vão chamar todos de volta, mas todos vão recebendo o salário integral. Há uma garantia individual que é muito importante. E outra coisa, Diltze, você sabe que Suécia é um país muito avançado tecnologicamente. Então, quase 50% das pessoas trabalham em casa, são programadores, sistema analistas, são pessoas que montam algoritmos. Meus dois filhos trabalham de casa, eles são consultores na área eletrônica. Então, eles compõem, eles estão montando algoritmos para vários tipos de função. Então, eles trabalham em casa. Então, Suécia tem um alto grau de pessoas que podem trabalhar em casa. Então, quem está sem, quais são os grupos que estão realmente sendo afetados são as pessoas que não conseguem trabalhar de casa, que têm que ir para lugar de trabalho. Esse grupo é que é muito grande no Brasil. Sim, sim. E essa é grande diferença. é o que eu ia colocar, inclusive, fazer um contraponto com você, porque é um perfil completamente diferente, né? A nossa experiência fabril aqui no Brasil, ela é completamente dentro da fábrica, é no chão da fábrica. Então, na indústria é no comércio, no setor de serviços, é um outro perfil de trabalhador, não é tão tecnológico. Então, agora sim, em função da COVID, muitas pessoas foram fazer home office. agora, é uma palavra muito conhecida no Brasil, mas não há essa cultura. Da mesma forma que não há cultura aqui no Brasil desse acompanhamento desses trabalhadores, né? Então, assim, a gente sabe que na Suécia, assim como em toda União Europeia, existe um valor que se calcula para que um cidadão tenha uma vida digna, decente, né? E esse valor ele é cumprido. Já que no Brasil nós temos, assim, uma diferença, né? existe uma diferença de distribuição de renda aqui histórica, né? Então, para você ter uma ideia, aqui no Brasil são 600 reais a ajuda de custo, né? Para aquele profissional que ele é MEI. O MEI aqui, ele é um trabalhador que ele é trabalhando na área formal, não tem carteira assinada, então ele tem uma pequena empresa, uma pequena empresa. Então, para esse MEI aqui, o governo brasileiro ele está pagando 600 reais, né? Pagou a primeira parcela, mesmo assim, nós tínhamos filas imensas, o governo não estava preparado para o número de pessoas, sabe? Então, assim, há essa discrepância, mas eu quero voltar a falar em relação às fábricas, porque, assim, um outro problema aqui no Brasil que a gente está entretando no momento é que nem todas as empresas, primeiro, tem um plano para o retorno para o retorno, e aqui você pensa assim, por exemplo, uma empresa como a Renault, ela tem 7 mil trabalhadores, né? Quando volta, volta muito perto disso, né? Volta muito perto disso. Então, assim, existe várias empresas aqui que elas não têm um plano e as que têm o plano, o plano não está aprovado pelo sindicato, sabe? Então, qual é a ação do sindicato? É necessário o sindicato atuar nessa área aí na Suécia? Eles estão acompanhando como é que estão os cuidados dentro das fábricas para receber os trabalhadores? Não, aqui é tudo com o contrato e com a participação do sindicato. Aqui tem tudo. Justamente, talvez, você não sabe, mas aqui na Suécia não existe salário mínimo. Não existe. o que que existe? Se uma pessoa, ou sindicalizado, ou não sindicalizado, sair da escola, vai trabalhar num restaurante ou vai trabalhar em qualquer lugar, dependendo da função que ele vai fazer, tem o acordo nacional que diz quanto que é essa pessoa pelo acordo do sindicato. do sindicato. Então, ele vai receber aquele salário. Então, não tem como de pagar ele menos do que isso. Porque um garçom ou um que lava pratos no restaurante ou um que trabalha no escritório, uma pessoa que faz limpeza, então tem aquele acordo do sindicato de limpeza que fez, aquele vale para aquela pessoa também. Que mesmo não sendo sindicalizado, saiu da escola ontem e chegou lá, por isso o Suécia não precisa de salário mínimo porque já tem, você não pode receber e o salário normal é de hoje um euro, hoje vamos supor seis reais, vamos dizer doze mil reais. Certo. Salário médio. Ou seja... ele vai receber isso independentemente do trabalho que ele faz. Entendi. Isso quer dizer que a participação dos sindicatos na Suécia é uma participação bastante forte, não é? Muito forte. Nos metalúrgicos 80% são sindicalizados. E aqui não é coletivo, cada um tem que assinar o papel para descontar na folha. Não tem aquele coletivo que pega todo mundo. Ninguém pode tirar nada de alguém sem a assinatura dele, sem que ele concorda com isso. É, para você ver, você acabou de tocar em mais um ponto também que nos feriu de morte aqui no Brasil, né? Porque você veja bem, quando o governo baixou a medida provisória para o enfrentamento aqui da crise, que eles definiram as reduções e tudo mais, a parte principal lá da medida provisória era que isso aconteceria sem intervenção dos sindicatos. Mas claro que houve uma discussão, uma grita da própria área sindical, também o nosso STF, porque assim, o trabalhador ele já está num momento de vulnerabilidade, né? Ele está se sentindo preocupado com a família podendo se contaminar, né? Com o vírus que é letal, ele fica preocupado que ele está recebendo menos, que está sendo mexido no contrato de trabalho dele, ainda vão tirar dele, assim, a força que o sindicato dá aos trabalhadores, né? Então, tudo num único momento. Então, assim, é fundamental que o sindicato participe disso. Então, o sindicato negociou. A empresa aqui, sabe? Assembleias por Zoom, né? A gente está cuidando também do distanciamento social. Então, o Zoom tem sido uma ferramenta fantástica, né? E assinando acordo empresa por empresa para tratar da redução, das formas adequadas. E o sindicato agora tem feito uma cruzada muito grande em relação ao retorno, sabe? Nós temos o departamento de saúde aqui do sindicato que está, assim, acompanhando, existe um plano, né? De como se voltar para as empresas e sempre que nós recebemos denúncias ou percebemos algo diferente, o sindicato vai lá e atua de forma inflexiva, né? Porque tem que ser resolvido. Aqui no Brasil, nesse momento, nós estamos em condições de ser o próximo polo da COVID no planeta, né? Nós estamos... Ontem até teve um número menor, baixou para 200 e alguma coisa, mas na semana passada nós estávamos em 700, nós já passamos dos 10 mil mortos, né? Infelizmente. Então, é extremamente perigoso. Hoje, hoje no Brasil é quase 12 mil. Quase 12 mil, sim, não sabe? 12 mil, 980. Sim. Então, com esses números, João, é extremamente perigoso os trabalhadores estarem em milhares dentro das fábricas sem um plano que seja eficiente e que garanta a vida deles, né? Então, nesse momento, o sindicato está lutando pela vida dos trabalhadores, que é o nosso maior bem, né? Que é a vida. Nós vamos discutir o resto, né? Mas, nesse momento, nós estamos preservando a vida deles, tem sido a batalha diária dessa diretoria aqui. João, eu gostaria que você ficasse agora à vontade para abordar algum tema que você gostasse de nos apresentar, sabe? De fazer suas considerações finais. Fique bem à vontade. Não, eu acho que a importância do sindicato na nossa vida na Suécia foi fundamental. Tudo isso que eu contei sobre o salário mínimo e tudo, nós descartamos. Uma pessoa que faxina ou trabalha na fábrica, mesmo como ajudante no hospital, tem um acordo. Então, ninguém vai perguntar você é sócio do sindicato? não, ele sabe, o empregador sabe que essa função, a pessoa recebe isso pelo acordo do ajudante no hospital e vai receber isso, não tem discussão. Então, ao longo dos anos, faz mais de 50 anos que o sindicato, nenhum sindicato fez greve. Mais de 50 anos. nossa, mas tudo isso já, mas foi colocado ao longo dos anos. Teve muitas brigas, claro, mas nunca chegou o ponto de ter greve, uma coisa, e o governo não interfere. Um acordo entre, em alguns países, como você sabe, que o governo tem uma influência muito grande, mas na Suécia o governo não entra na discussão entre a central sindical e a empresa. Então, acho que hoje nós estamos numa situação muito, muito difícil, até na Suécia, mesmo com toda a estrutura e tudo, você sabe que como a vida da gente é alta. Então, a queda é muito grande, muito maior. Claro. Tem que ganhar 12 mil por mês, como trabalhador qualquer, e tem que cair para nada ou para pouco. Mas tudo bem, aqui ninguém cai para nada, porque tem uma rede social que segura, mas mesmo assim a pessoa fica sem sua dignidade, mas nesse sentido ainda a Suécia continua mantendo sua, como os outros países nórdicos, continua mantendo isso, mas é isso que eu quero terminar essa conversa contigo, dizendo que esse coronavírus pode chegar a mudar esse modelo sueco. Pode mudar. Para a primeira vez, eu acho que estamos correndo um risco. Na verdade, John, você fez um comentário agora em poder mudar esse modelo sueco que está tão estabelecido, como você disse, com o diálogo, com a construção, chegou onde está. mas o que analistas do mundo inteiro têm dito é que ele veio para mudar o planeta inteiro, que dificilmente nós todos vamos continuar nos mesmos quando tudo isso passar, porque ele mexe, como você falou, com tudo, com o nosso trabalho, com a dignidade, com o nosso egoísmo, com o nosso individualismo, então hoje o ser que vai sobreviver é um ser solidário, é um ser que divide, é um ser que cuida, porque a Covid, para você poder se cuidar, é 50% você para cuidar também do outro. Só há o coletivo, só há a forma de ser solidária, dividir com as pessoas, se preocupar com o outro. Então, realmente, apesar de um número de milhões de mortes no planeta, isso é a parte mais complicada de tudo isso, mais triste, mas que a sociedade, ela deve passar por uma mudança bastante significativa. Talvez, Dilson, você não sabe que o primeiro ministro da Suécia é ex-presidente dos metalúrgicos do meu sindicato. O primeiro ministro da Suécia trabalhou comigo, com as relações internacionais dos metalúrgicos da Suécia. Que interessante. Isso diz muito. Isso diz muito, né? É. Então, só para você saber que é a força do sindical. Nós também, aqui no Brasil, já tivemos um presidente metalúrgico, né? Luiz, Nath, Lula da Silva. Oi, eu. Nós também tivemos o nosso presidente metalúrgico, mas a democracia, ela gira, ela é assim, então a gente tem que aceitar os resultados das urnas e ir vivendo e ir resistindo, Enfrentando, enfim, horas melhor, horas pior para os trabalhadores, mas estamos indo. John, eu quero agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo. Eu quero agradecer. Foi extremamente bom. Pode falar. Não, não, eu agradeço essa oportunidade, achei interessante de comunicar com um dos sindicatos que eu gostei tanto ao longo do meu tempo e é talvez o melhor sindicato do Brasil. Nossa, eu vou levar essa mensagem sua à executiva, à diretoria desse sindicato e realmente, todos os dias quando eles acordam, a primeira coisa que eles fazem é uma reunião, ir para o sindicato, se unem e definem uma estratégia. É um sindicato que age sob estratégia, não sabe... É um sindicato bem, é uma boa gestão. John, se cuida, se cuida na Suécia, sua família. Um grande abraço, um beijo e olha, vamos nos falando, daqui um tempinho mais a gente vai bater mais um papinho e ver como as coisas existem na Suécia, tá? Muito obrigada. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.